Fala galera, tudo bem com vocês? Segundo episódio aqui da nossa minissérie Como improvisar em Giant Steps No primeiro episódio eu trouxe um breve panorama histórico que demonstra como essa canção já ferrou com a vida de muito músico inclusive músicos que acompanharam o John Coltrane então se você se sente muito perdido tentando improvisar em Giant Steps saiba que muito músico bom também se sente O vídeo de hoje vai ter a colaboração de dois grandes músicos brasileiros Um é o Carlinhos Noronha, baixista, grande baixista, super improvisador já acompanhou o meio mundo, grandes nomes da nossa MPB é seguramente o músico lá do primeiro escalão da cena instrumental aqui no Brasil e eu tenho muito orgulho de dizer que foi ele também que gravou o meu disco Pitã se você não conhece, está nas plataformas de streaming aí, procura lá E o Noronha já apareceu aqui no canal nesse vídeo aqui improvisando lindamente sobre a canção Aquelas Coisas Todas do Toninho Horta E o outro músico é o Gustavo Buen um dos mais importantes pianistas estudiosos que a gente tem hoje no Brasil também já acompanhou vários nomes de peso chegou inclusive a participar do arranjo da Jazz Sinfônica de São Paulo que tinha o Rubalcaba como um dos solistas convidados Buen é formado em composição e tem mestrado em Jazz lá nos Estados Unidos onde depois ele foi convidado a lecionar também estudou música na Alemanha durante alguns anos enfim, músico da pesadíssima, um grande estudioso a primeira coisa que eu quero pedir pra vocês em retribuição à gentileza desses músicos é que vocês sigam eles nas redes sociais, canal do YouTube está tudo linkado aqui no primeiro comentário no comentário fixado logo abaixo do vídeo e aí pessoal, eu quero só contar rapidinho até como surgiu essa ideia de fazer uma série de vídeos sobre como improvisar em Jet Steps o Carlinhos Noronha foi o primeiro cara que eu mandei mensagem pedindo dica por isso inclusive é o primeiro músico que vai dar o parecer dele e assim cara, ele é um amigaço meu o brother fica mandando meme pra caralho eu acordo de manhã, pego meu celular tem oito memes que o Carlinhos me mandou durante a madrugada aí pra descontar eu mando 16 pra ele, é nessa pegada e quando eu mandei a mensagem pra ele pedindo uma dica pra improvisar sobre Giant Steps, eu nem tava na ideia de fazer vídeos aqui pro canal sobre isso era eu que tava estudando a improvisação nessa canção e mandei uma mensagem de brother ali, pô pra pedir uma dica aí, pô como é que você faz, você toca tão leve, né nem era nada aqui pro canal não e ele me mandou um áudio total informal total descompromissado, né uma dica de um brother ali e é isso que vocês vão ouvir tô explicando isso porque quando ele me mandou esse áudio foi que eu tive a ideia de fazer uma série de vídeos de pedir dicas pra vários músicos, amigos que eu sei que improvisam legal sobre Giant Steps e postar aqui no canal pra vocês mas pro Carlinhos, o que ele mandou pra mim era uma dica pra mim mesmo pros outros músicos não pros outros músicos eu expliquei direitinho que era pra um vídeo no canal porque muitos alunos, muitos seguidores me pedem dicas de como improvisar sobre Giant Steps e a galera mandou já com essa finalidade, né de eu postar um negócio no canal o Noronha não o Noronha mandou uma dica pra mim e na crocodilagem é essa dica que eu vou postar aí pra vocês ouvirem beleza? então eu espero que vocês gostem de ouvir o que esses dois grandes músicos Carlinhos Noronha e Gustavo Bunha tem a dizer sobre a improvisação em Giant Steps pessoal, recado rapidinho aqui vai rolar lançamento do Harmonia com Consciência de 4 a 9 de julho as vendas estarão abertas essa é a primeira abertura de vagas em 2022 o curso tava fechado desde novembro do ano passado e possivelmente essa vai ser a única oportunidade esse ano o Harmonia com Consciência é um curso extremamente robusto aprofundado, cuidadoso e com uma didática única no Brasil são mais de 120 aulas e não são aulinhas curtas não, viu? material de apoio em PDF e contato direto comigo pra tirar suas dúvidas clica no card ou no link no comentário abaixo do vídeo e você vai cair numa página de cadastro você deixa seu contato lá pra mim e eu te mando um lembrete nos dias do lançamento não perde essa chance de se tornar membro do maior curso de Harmonia Musical do Brasil olê costume me dar muito mal com isso não, mas tô brincando na verdade, ontem, engraçado, coincidência de madrugada eu tava tocando um pouco aqui sozinho assistindo televisão e tocando eu acho que o primeiro mistério pra resolver isso é assim, é tríade, tríade e tétrade notas do acorde porque ela em determinada velocidade você não vai tocar modo nem ir fudendo esquece modo tríade e tétrade se você pensar de acorde pro acorde como 2-5-1 porque elas são 3-2-5-1 são 3 cento tonal ali então, ou enxuga enxuga ela tirando si, ré, sol si, ré, sol se você estiver tocando ela um pouco mais lenta usa o si, lá, ré, sol tenta fazer 2-5 pra chegar no outro tom saindo de si pra chegar no sol faz leaks aí frases do 2-5 mesmo com os 5º graus alterados fazendo isso constantemente, devagar você vai sacar que tem uma simetria nessa música ela tem algo que no instrumento fica simétrico essa coisa do dois tons abaixo porque são todos dois tons abaixo que você tem ali aí você vai começar a sacar a simetria ou dois tons abaixo ou da conta acima aí dá uma caralhada dá uma quinta aumentada acima pensando em tônicas de cada centro tonal mas, enfim, essa simetria conforme você vai tentando ligar arpejos um no outro no instrumento você vai ver que vai ficando uma coisa simétrica e os caras entenderam muito bem isso quem estuda muito essa música e domina bem o instrumento começa a sacar que tem uma simetria ali que em qualquer momento ela fica no automático outra é lógico que você desencana da cifra porque você decora essa harmonia pela simetria dela pela distância intervalar então são alguns pensamentos sacar a distância intervalar o que não é o passo necessário mas sim, está com a harmonia dela fixa na cabeça então você sabe que você está sempre fazendo si, sol, mi bemol sol, mi bemol e si depois ela desdobra isso no meio de cada e continua a mesma distância mas, mano tríade e tetra de encadeia os arpejos dessa parada toda no piano, principalmente que você tem sempre o 2-5-1 você faz um lá menor você mexeu um dedo você tem a sétima você já tem o quinto grau da tônica então tenta trabalhar ela só por arpejos depois desses arpejos você começa a fazer aproximação cromática de entrada e saída deles são vários trabalhinhos mas assim ela de fato não é mistério agora você quer estuda ela um pouco larga ela pega o 26-2 do Coltrane aí você vai de fato tomando um pouco no cu mas aí é legal porque quando você mexe no 26-2 ou mesmo o countdown e você volta para o headstep você vai ver que ele é mais mole que ele ainda foi achando coisas um pouco mais complexas para se fuder na frente mas que tudo se resolve com o tríade porque é um minimalismo quanto mais você enxuga o acorde dela tipo né você pode fazer esse pensamento 2-5-1 para estudar mas na hora de tocar mesmo você vai fazer 5-1 5-1 5-1 né eu às vezes que eu toco esse 5 às vezes eu nem altero ele eu toco tudo tríade e tétrade mesmo assim tipo passando pelo arpejo ou aproximação cromática de uma nota do arpejo para chegar na nota do próximo acorde que como sabemos tudo está sempre muito perto então a ideia eu acho que o grande mistério é tríade e tétrade tríade e tétrade é o primeiro mistério dela depois da uma enxugada de ver ele fazer o 2 pensar nos 2 já vai direto para o 5 né e aí vai embora Olá aqui quem fala é Gustavo Bun e eu estou fazendo esse áudio aqui a pedido do Lê Santana para trazer alguma alguma algum esclarecimento alguma alguma ideia sobre improvisação no tema Giant Steps tá então antes de dizer alguma coisa é importante é importante a gente se perguntar por que por que praticar o Giant Steps sendo que é uma né corresponde a um contexto musical um pouco extremo no sentido de né ser aquele ciclo onde as harmonias elas vão se se transitando em diferentes tonalidades de uma maneira muito rápida e corresponde né a uma realidade musical que a gente vê muito raramente né então a a primeira coisa assim é é que eu acho que um tema como esse às vezes é é abordado de uma maneira esportiva e eu acho que a gente não pode perder vista nunca perder vista de fazer música né o que a gente busca fazer praticando música é fazer música então é qualquer coisa que eu tenha pra recomendar no sentido de alguém aprender a improvisar com e se familiarizar com o tema como o Giant Steps serve pra qualquer música então a primeira coisa que eu tenho a dizer é se pra um estudante se o estudante não tem desenvoltura improvisando em cima no blues ou improvisando em cima de Garota de Ipanema ou ou Standards ou qualquer forma mais conhecida não tem por que é praticar o Giant Steps e dito isso a minha abordagem serve pra qualquer música né primeira coisa é se familiarizar com a progressão é ouvir gravações diferentes a gente pode transcrever solos e tocar não precisa ser o solo inteiro tocar né um coros de um solo né de uma gravação ou sempre tudo muito lentamente e podemos também compor uns né digamos dois coros de solo e praticar tudo muito lentamente e uma coisa que eu gosto de fazer uma vez que eu tô familiarizado com a progressão é improvisar linhas em torno da harmonia rubato mesmo tá inclusive eu posso gravar isso e depois transcrever e buscar tocar num andamento lento e ir progredindo no andamento conforme eu for me sentindo mais confortável é muito importante a gente se sentir confortável tocando o que a gente estiver tocando se for no esforço isso pode ser muito contraproducente então vou mostrar aqui um pouquinho o que a gente ficaria então vamos ver Amém. 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 Amém.